A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Meu Deus, o que foi bom? Então, salve, salve aí Vamos chegando com mais um vídeo aí no canal Reagindo Não é reagindo Cara, eu sou um merda, meu irmão Não é reagindo É, escutando mais os flows do Nogue aí Os 10 melhores flows, na minha opinião Quem não sabe de rap Não comenta, não curte Não, nada a ver, irmão Por gostar de rap, quem curtir Se inscreve no canal e deixa o like Comenta aí sobre Atualizações aí que você quer no canal Sobre vídeos, sobre rap, sobre música Sobre mim, se quiser não é um vídeo Tô solteiro, até mais junto O miserável é um gênio Quem tá lá fora sorri, quem chora tá aqui Bem-vindo ao país que escola é só pra mim Noria e uns controlam sistema e roubam bi Outriões diante dos nossos olhos Eu vim pra deixar claro esse meu bote Transpira a revolta dos poros Vim pra apontar o walk, vim por fogo nos fóruns Fico louco, sóbrio com tanto episódio É tanta corrupção que hoje o governo é negócio Quero logo resposta pra duvidar Cadê nosso dinheiro se não for pra escola publicar? Minha revolta é multiplar Qualquer voto nosso é morte e subiu o jogo Você usa de quem abusa ou que abusa Abusa da busca da sua vida Confusa que pulsa com a sua culpa No que suga o sangue suga o que escorre Da sua busca que é brusca e se só tem uma Nem puça o quanto cujo Estancado não fica um sábio Mobilizado no lab inutilizado Por vários satirizados em maltrato Utilizado nos palcos orientado Por massa, moleques, por black stress No stress de cheques caros A vida que é mais, suplico o rapaz por mais espaço Que a vida é bem mais do que ter paz e mais canário Não quero saber do que você vai me oferecer, opusão E vai me doer, tem que apodrecer se for pro seu lado, sabe? Infurcação de decisões, situação de traições Opiniões e direções para o cifrão Há um irmão em suas lições Inspiração e contradições Refeições de multidões pelo ladrão A reprida é leo, cheire com Jayce Entrega hit de blaze, leis Resente que testa fé desses que é fake Não quer ficar pra chamas lady, baby Sei que eu já fiz merda, que eu já me vi nessa Tipo esses mano que me despreza Que só me testa, eu já fiz essa Falei mal dos MC porque tive inveja Tive pressa, isso despreza A vida do solto não me interessa É que os outros são pior, isso me estressa Então se eu fico quieto é porque eu fiz a pressa Tronco até a ponta na célula Eu sei que cada som com o meu flow é uma pérola E fez cada show com os irmão trazer cédula As gata que é rebola até as impédula Pia, vi que quis me impedir de seguir minha fé Se patou na mesma nóia vários dias Tretado com a minha tia porque ela me viu na pia Dando uns beijos de língua na minha prima Nesse ringue meu mic é pique, estilingue Te acerto com as rimas, bilíngue, costa no N5 Quem ouve N5 não conhece a raça da massa Dos barça, das calça larga só na caça das vagina Não se indigne de si, ninguém resigne Flow digne, digne antes que designe Num bang bang de gangue Funk putas nunca, spank putas da massa Máfia pesada igual Frank Lucas, yeah É um maluco no pedaço em belé Rimando sem meu covete, guia igual um chauffeur Hell yeah, fiz de freestyle e cê gastou uma folha Duas, meu verso é rola, dura pra calar essa boca Sua, tá massa, é fumaça, é uma raça, é uma braga E é o enxame, é a zica, porra Como assim? Quero sim pra mim Din, din, sim, sem fim, faz sim Se eu puder fazer o queimia, magia, sem salabim Pózinho, da sinem, da cor, pé do green Pra poder usar magia e depois sair rapidinho Nogue, mas antes caim Tocando campain, como no Halloween No rolê out com happy all in Better plan no rap, rapper, quer ser bestseller Gravar na Rockefeller e virar um Elvis Presley Tudo bem, tudo se pode, mas nem que nem tudo convém Eu tô no iPod, mesmo branquinho, não sou Eminem Isso que tem, eu não te conheço, mas é pro seu bem Não, pense que fazer seu rap atrai mulheres que falam É, amen Mais foda que isso, na junção de magos de cada distrito, yeah Antes de fazer poção, lego, presta atenção Só pra ver se já não foi escrito Respeite os mendigos de rua, assim o jurador Da praça da Zé, que tem a vivência maior do que a sua E viver não é prazer, a diferença Eu faço como eu compasso, todos os maços São retardatário, perto das tretas Queima a caneta e o cota tá pressionado Tem vários portugues gritando, hip hop é hop raro E tem olho gordo falando, com hip hop no game party De olhar pra essa banca, nego se espanta, dá um look só Nego matuto, puro suco no cenário desde os nove Tem mano perdido no c... e o cota só gosta do c... Direcionamento e foco no momento Ninguém se perde nas drogas, a tropa vem Top vai no olho, no olho Loco, chumonho, eles nem param com as letras que sai, Joe Sempre acostumado a ser mais um desde pequeno É o primeiro nome na bunda dos busos, o bebê confuso já tá valendo E a meta lírica, é a meta física, na metatística Stop nóg, fode o trânsito e afirma a vida Afirma a ação da vida, play no chão, now e tchau Chico vivendo, perdendo tempo, sem pressão O rap tá virando piquenique, de filha da puta e buceta e de brinde ciflis Difícil quem recusa, no fim da striptease, é triste T, D, S, T, não esquece que existe HIV O pior é que o VM se quitar, afim de me imitar E não vai dar nem que se force, isso agora sim Agora entendi, que a moda adora isso aqui Querem saber até que escola atendi E esse pessoal me irrita, não tem qual me arrimar Salve pra um marechal, mais real, me espiral E ainda essas mina, me ligai, que é meu pau E meu mal, sou leal, a minha sempliza Porque, isso é mais que lazer, quem vai me dizer? Se eu não sei fazer essa porra, então quem sabe fazer? Então vai se fuder, se não dá pra você É porque o rap não é só festa e o maíz Apesar dos apesares, agradeço de verdade Por tanta desigualdade em lares e bares No bril, são histórias com filmagens Lucro por cortar metagens, querendo abrir mais vantagens Num roteiro que é só mil Sabe o que eu falo, mano? Mano, licença aqui Tem muita droga na roda na hora Que pede por mais uma dose da gota Cabeça de um MC Sofre, que me dá ódio Eu posto mensagem, tenho coragem Mas não consigo refletir Sobre um raciocínio irracional Pra semelhança intestinal De porta aberta, cago minha merda E você vê que cheira igual No meu cordão umbilical Num formato anormal Tinha um bilhete escrito naquele E tava dúvida letal Uau! Às vezes acredito nele sim Ao mesmo tempo que eu tô vivendo Eu vejo porque que ele acredita em mim É mais um beck Com os moleque Para o irreveixe O beijo e o irreveixe Cada um tem o fim que merece Eu dou um check na proposta Focado num som maloca e foda Sabendo a responsa Monstra que esses dois já porta E costa em costa Nem pra descansar E pedra na boteca Leja a cabeça focada Da tringa gringa Costa Hold Hold the word Pelador na inogue No fuck the most Mode Pátio Vem se me poupe Fala que eu tô começando Inovato É você que nunca soube fazer Nunca soube aprender Minha postura na vida Nem sempre correta Me deixe permitir ser Petiço de entorpecentes Rodeiam a visão santo Mago lado a lado O farto cargo em asca Bambanzai Lá vem Acompanhado aquilo que atrasa Mãe não caga Além da fumaça Da queimada paga Se manda na praça Pouco fadado na caça Para e não passa Perto da casa Tá na procura de algo maior Algo pior Mais do que brasa na calça Escafada Bala suí Bala ruim Produção de anfetamina Acosta gold a palestina E chamam de democracia E cortam menos Eu tô no iato fazem dias Meses que Eu já sabia essa vadia Mente que Com uma barriga de cia Meses e Melhor fazer antes Que os tiras venham aqui Tinha sangue até na baby league Só sei que fiz Coisa que nem no Scarface Lembrava do flash do choque Daquela faca da inox E ela só gritando O sangue no meu chaco Não sai Não sai Não sai Fui da partida no carro e não vai Não vai Não vai Na terceira pegou Descer na ladeira Negou Não apitou Minha tremedeira Gelou O talarico tá no mapa O GPS me falando Que em 15 com certeza chegou Pô Me parece que esse mano Curte ramelar Então vamo lá Pode pal Tô com a câmera Depois da facada nele Eu vou fuder com a mina dele Que nem eu tô mili naquele Com a Pamela Diz o Eclop Eu já sabia arquitetura Depois já matei com a Arita Porque vai arquitetura Saí na rua Eu tava certo Que por dentro Eu tava cego mais Com o olho aberto Tipo Mike Coruja Mas que loucura Minha mente surta a cura É só remédio sem burro Minha mente nessas horas Nem formula Essas pressas não tem fim Eu parei aqui